Olá, hoje trago para vocês, na série Salmão de Ano com Samba em Vossa Nova, o Salmo 46. Tem o refrão, por entre aclamações, Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Se você gostou, deixe o seu like, pode se inscrever para você receber o alerta dos novos vídeos, deixe também seu comentário para a gente que possa ir evoluindo aí na nossa série, no nosso canal. Vamos lá? Por entre aclamações, Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmão de Ano com Samba em Vossa Nova, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus se levou ao toque da trombeta. Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se levou ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se levou ao toque da trombeta.